Música 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 Saudações Netwebáticas Estamos aqui para mais um episódio de FIFA 27 Modo caminhado em português Temos aqui o Alex Under de volta à equipa Finalmente ao 11 inicial E vamos controlar toda a equipa Vamos jogar contra o Chelsea que está ali em quarto lugar Portanto temos os Fours em primeiro Temos o Arsenal e o Manchester United em terceiro E depois temos a equipa Que nós vamos tentar afastar um pouco mais para baixo Ok? Capificamos um bocadinho a respirar melhor Portanto vamos avançar Aqui o nosso Alex Under que firmou Então contrato com a Adidas Com um cartaz enorme de publicidade Novas promessas, vamos então aqui fazer O grande jogo Como é que será que isto vai? Começar um remate Muito bom e bola para fora Grande defesa já obriguei o guarda-redes Se você mandasse para o chão É sempre que se usou o equipamento logo ao inicio Eu acho que esse backcourt é realmente importante para eles Eles têm de ser fortes e solidas Mas eles têm de ter um pouco de proteção, não é? Eles têm de ter a capacidade de guarda-redes Mas eles têm de ter a capacidade de guarda-redes E essa é a clave, porque os caras estão na frente É muito complicado Porque eles têm de ter que ir dentro E apoiar o centro-forço E eles têm de ter a capacidade de guarda-redes E eles têm de ter a capacidade de guarda-redes O defesa do guarda-redes Ele tem de ter a capacidade de guarda-redes E ele tem de ter a capacidade de guarda-redes E defesa confortável Agora fica-me sem bola As vezes é impossível jogar aqui com os nossos colegas Os garas não passam individualistas E agora a bola para fora. Muito bem. O capitão do Hunter apareceu agora na imagem. Está vivo. Atenção. Muito bem. E agora quem é que aparece? Quem é que aparece? Não aparece ninguém. E o Brownville estava muito à frente. Estou tentando encontrar uma abertura. Não estou paniquando. E aqui está o golpe. Diego Castro. Grande defesa do nosso guardião. Grande defesa agora. Grande defesa. A bola mesmo além ao ângulo. Ia lá. E o nosso guardião além a esticar-se. Muito bem. Temos mais um campo. Um canto. Não tenho dúvida sobre isso. A mão foi usada. A bola para fora. 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 Falam que foi falta. 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 Não sei o que aconteceu. Mas. É nosso favor. É bom. A construção de ataque para o Manchester United Tente a passar a bola ao Hunter Não consegui Ou perdeu-se Portanto já recuperamos E já perdemos outra vez Isto é sempre assim Os futebols É bolas perdidas Bolas recuperadas Vamos tentar marcar E agora vamos aqui Ele faz muito esta jogada Vamos lá Hunter Estás aí Ok já te vi Está lá está a bola Corre com a bola Atenção ao Hunter Pode sair agora o golo Atenção ao Hunter Uma perdida desta do jovem Da jovem promessa Fuuu Como é que isto é tecido Não é que está aqui para cima Não dá Não dá Se está a tirar a bola contra Não conseguimos Ivanovic Ele foi bem E vai ser um movimento de ataque Da Chelsea Está bom cá para cima Aqui está a tirar a bola E aqui está a tirar a bola Para aumentar o golo E está a tirar a bola Ai, é um belo sacrifício agora. E agora a gente atira a conta do miro. A gente consegue apanhar a bola. E acaba a primeira parte. Atenção que a gente não está bem posicionados para ganhar este jogo. Temos tido alguns problemas além, sobretudo nas laterais. O Hunter já fez alguns remates, mas também está muito, acho-se muito preso. No entanto, temos ali um ponto positivo do nosso treinador Mourinho. Dá sempre outra moral ao jogador. Vamos tentar marcar um linho. Passar aqui para este lado. Vamos lá. Hunter. Atenção, Hunter. Atenção, Hunter. Atenção, Hunter. Vamos tirar uma bola, pá. Estava apertado. Estava apertado. Estava apertado. Estava apertado. Atenção, Hunter. Está em uma substituição aqui. Estava apertado e fez isso. No entanto, Hunter. Estava fortalecendo, mantendo a posição. Boa! 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 Agora a jogar por um trecho. Ação! 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 Alex Hunter! Ação! Ação! Está muito complicado! Mais uma bola para fora! O Mourinho não está bem agradado! O gajo está além! Oi! Vamos ser substituídos! Meu Deus! O que é que está a acontecer? Vai entrar o Bruno aí! Epá! Fomos substituídos neste jogo! Coisa! Não está a pegar muito tempo ao Hunter nos últimos jogos! O Mourinho não está a gostar! Ele é muito exigente! Vamos tomar bem mais cheiro! Se calhar comer uma sandezinha de mortandela! E igual vamos simular o resto do encontro! Mas vamos lá ver se pelo menos ganhámos! Não! Empatámos! Portanto sem o Hunter eles não ganham! Mas também não perdem! Portanto é sempre bom! Vamos tentar fazer aqui mais um joguito! Ok! Ui! E o gajo não está a gostar nada de nós! Vamos ter que melhorar aí! Tem que fazer melhor que isto! E agora! Continuamos suplentes! Vai! Um dia! É! Que miseria! Vamos ter que marcar um golo! Para ele nos dar... A titularidade! Espero que seja um jogo! Já! Vamos ter que jogar aqui bem! Tem que... Fazer qualquer coisa neste jogo! Vamos lá então! Vamos jogar contra o Born! Que está na tabela então! É um jogo para a taça! Olha lá então! Só em campo! Agora é que é aí pá! Nós não marcamos há muito tempo! Tem que sair agora! Bem, este é o Stadio Wembley de hoje! Está aberto desde 2007! Um pouquinho de início! Um pouquinho de início! Um pouquinho de início! Não foi um mau passo! Um pouquinho de início! Um pouquinho de início! Um pouquinho de início! Um pouquinho de defensores entre eles e o gol! Mas eles ainda têm a bola! Nós podemos colocar eles em frente! Quase que isso. Um alto ao golo. Estava a tentar passar a bola antes. Mas vamos ter que marcar algum jogo. Algum golo no jogo. Só para olhar a cena. Estamos na taça. Um pouco cheio da taça. Vamos ter que jogar. Uma história de sucesso. A forma que o Eddie Howe, a gestão da promoção. E depois o primeiro ano. Foi uma maravilha. Por todos os preocupados. Agora o Hunter. Tem aqui a sua oportunidade de dar duro. Isto não é nada meu. A termina na pequena área. Na grande área. E ai vai mais aos caras. Ai mas ele não está a gostar nada. Tem aqui a cara no meio para separar o jogo. Hunter. Para. Saia aí. Veja só atrapalhar. Já tentamos apanhar a bola. Tão vendo que está muito apunhada, meu. Uma oportunidade para uma outra desprezada. É um ataque prometido, com o Hunter na bola. E vai ser o seu gol aqui. Agora o Memphis Depay. O Hunter na bola. O Hunter na bola. A 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 bola. Os gachos finalmente conseguiram marcar um golo. Finalmente pessoas. Para baixo. Dois. Muito bem. Pode recuperar. Não há nada. Vamos lá. Agora temos que pegar. É um trabalho doce. 1ª parte, pontuação de 7.6 ponto positivo e outro negativo Pessoas! Pessoas! O que foi? Se me faz mais o guarda-redes Se me faz mais o guarda-redes O que é? Se me faz mais o guarda-redes na área de midfieldera. Atenção antes, atenção antes. Descobrindo um caminho, tentando encontrar espaço para um golpe, talvez. E pode ser para o Manchester United. António Valencia. Atenção antes, agora. Você já saiu? Atenção antes, agora. Atenção antes. O que é o seu apoio? Atenção antes. Sentiu o seu apoio? Um. 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 O que é isso? E o Frazer Antonio Valencia Agora o Hunter Agora eles tem uma chance Nesta parte da pista Schneiderlin O adversário vai fazer uma mudança E isso vai ser uma mudança O adversário vai ser colocado Um adversário muito bom Ele é dependável Ele tem um pouco de estilo e flair Para ele também, quando ele vai para o avião Pega na linha, mantém o ataque amplo Apenas por uma hora de esquerda Na minha assistência O desafio forte e fair Apenas por uma mudança 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 E o mapa vai te dizer 6 minutos a partir Pode ser mais ou menos A canto. Vou tentar uma coisa diferente agora. O bola se desceu. O que estamos ouvindo é que haverá 3 minutos adicionados. O Max Grebel está vindo ao longo do que há algum perigo. O bola está dentro. O jogo está terminado e o jogo está terminando. E está terminado em 2-0. O ponto negativo tenta passar a bola em vez do português após o adversário. Já, fizemos isso. Aconteceu isso várias vezes. 2-0. Continuamos então na taça. E agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos avançar, vamos agora aqui já uma situação, aí está. Cara, isso parece ótimo, certo? Isso pode virar um pouco. Podemos chamar esse chute em frente? Assim, você pode virar Alex early. Putain, você está em paradidas? Alex! Michael, eu quero que você conheça alguém. Alex Hunter, Corey Dubois. Corey é o diretor do chute. Foi um prazer em conhecê-lo, Sr. Dubois. Não, apenas Corey, por favor. Você nunca fez alguma coisa assim antes, Alex? Não, nunca. Nunca? Bem, eu quero que eu fiz um jogo de escola quando eu estava no ano 10, mas... Escute, isso tudo ajuda, Alex. Isso tudo ajuda. Cady! Venha aqui. Eu quero que você conheça Alex. Oi. Oi. Você está todos terminando com Angel? Sim. Sim? Que legal. Ok, vamos fazer Alex aqui. Esses cachorros, você deveria ter nenhum problema. Certo? Como são as linhas? Sim. Ok, eu acho. Acho que é muito velha. Primeiro, nunca se segue. Essa não é a linha. Ah, eu estou brincando. Eu estou brincando. Isso parece ótimo. Ei, quando estamos rodando e você diz assim, você é dinheiro. Você me ouve? Sim. Você conhece Angel? Engel? 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 Sim. Alex Hunter. Olá amigo, como está? Olá amigo, como está? Me? Ah... Vamos divertir-nos hoje. Isso vai ser bom! Ok? Realmente bom. Você tem um minuto e você fala com o meu assistente. Ele vai te preparar com qualquer equipamento que você quiser. Qualquer coisa que Adidas faz, BOOM! É o seu. Engel, por favor. Sim. E agora, vamos entrar nos paparazzis. Ok. Vamos provar este minuto. A ver se temos mais aqui um esguinho. Já. Assim então o último jogo deste episódio. E agora sim vamos marcar gols. Estão a dúvida de nós. Estamos além, por exemplo, Raim. Raim. Hum. Para o Alex Hunter jogar. A sério. Achas mesmo uma boa ideia? Tenho com certeza que ele ainda usa. Que ele ainda usa. Que ele ainda usa. Vamos lá. Cala este gajo. Vamos lá. Estamos aqui em profissional mister. O que é a vantagem. E acabar com isto. Portanto, é vencer o encontro. Vamos substituir no Rooney. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu. Vamos lá. Vamos lá. Para o final da ven 자ção, ele é uma boa feira. Vai selber. Call em passando sub 27 pontos, não é 여기서. Vamos lá. Vamos lá. Digo, é preciso operar WW17 Shawn Jr. O 34 e pôs em silo. Aqui está o desafio. Aqui está o desafio. É um desafio da Manchester United. Ah, chance! O que uma grande salvação! Agora tem uma corna no ataque, a equipe que lidera por um gol. Aqui é Hunter! Hunter score! A arrascar tudo e a jogar. Aqui a jogada perfeita. Portanto, a marcar no final do encontro. Ainda não sei se conseguimos aguentar. É bem, se continuar assim, acho que o Mister nos vai dar uma oportunidade, certo? Não sei se conseguimos aguentar. É bem, se continuar assim, acho que o Mister nos vai dar uma oportunidade, certo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai ganhar essa primeira jogada. Este é o depo. Um pequeno... Um par de interpelho entre os dois. A gente vai para o terceiro ataca. E agora o ataque. Estou ainda tentando voltar para voltar para este campeão. E isso foi um bom esforço, mas vai ser difícil. Eu acho que eles precisavam de isso para entrar, em toda a verdade. Não tinha chance neste campeão? Final de jogo, o campeonato da Unidade de Watt. Não tem grandes surpresas no final. O melhor lado de Watt? Sim, eles usaram a bola inteligente. Muito bem. Excelente trabalho aproveitar a oportunidade e marcar do interior da área. Muito bem. Vamos avançar. Agora aqui conseguimos avançar então nesta Premier League. Vamos ter agora aqui um caducinho. Estamos quase no ano inicial. Está conseguindo de shook? Este vai ser mesmo o último jogo. O divisor já está acabando este. . 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 Você não tem licença só para entrar. Um pouco de meses atrás, Andy, Mr. Butler, falou sobre nós montarmos um desafio de título. Bem, graças a vocês todos, esse potencial agora se tornou um aspecto muito real. Por isso que eu estou pedindo a vocês todos de dar tudo entre agora e o fim da temporada. Eu estou pedindo a vocês de acreditar em vocês em nós mesmos e em cada um. O Pogba não está a perceber nada. Os nossos fãs esperam que nós nos entregamos. Ganhar trófios é o que eles vivem. Tenha o seu foco, mantenha a sua forma e em algumas semanas você pode estar segurando o trófio de Premier League. Pode ser os seus nomes e nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. É na sua mão, senhores. Eu vou soltar uma like. Um bom discurso. Um aninho, um aninho na fala. Esta é a parte da temporada em que os campeões são feitos. Em que a história é escrita. Então saia lá e pegue o que é seu! Vamos lá! Nós fomos a primeira a levantar. Não sei qual que é a linha dele, vai para o banco. E aí está! Nossa t-shirt semi-vermelha com a mara. Meu, continua a marcar assim! Muito obrigado! Não funciona tanta de loucos! Focado na missão de hoje! Ok, vamos lá então! Vamos lá então! E o Alex Hunter está chegando! Bom, a Manchester United! É a melhor equipe, mas ainda não há espaço. Acabo com isto! Quanto tempo é que temos? Ele está tentando ser positivo, mas ele está chegando em cima, tentando pegar outros gols, talvez. Estamos começando a ouvir os fãs, que não tiveram muito tempo para agradecer, a gente está chegando em cima, e agora eles estão chegando, porque os jogadores estão começando a gastar tempo na cada oportunidade. Bem, o rei está na palco. É, estou a... É, estou a... É, estou a... É, é um grande trabalho do guarda! É, é um grande trabalho do guarda! É, é um grande trabalho. É, é um grande trabalho! É, é um grande trabalho do guarda! Não, 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 não... É um grande trabalho! É um grande trabalho! Um grande trabalho! Tem alguns treitos! O que é que foi isso? Não é tão simples do que você acha de jogar a bola para um dos seus companheiros. Número 4. Ficou em uma posição de volta com esse atalho. Um grande turno em jogo aqui com essa intercessão. Bem, vamos em frente novamente com Alex Hunter. Head out. Um pequeno. Um campeão. Um campeão. Temos algumas coisas que você não tem a jogar. Mas é definitivamente um gol. Mas ele viu a bola e ele pensou que ele poderia ganhar. Mas é apenas uma facção. Eu sei isso. Mas eu não gosto de jogar. A bolsa de 20. O que é que é isso? O que é isso? Eu só para enganei a equipe adversária, causou esses pontos no jogo. Apenas! São gêmeos! Tocas! O jogador está andando pressa. O jogador está saindo. Um bom jogador. Um bom jogador. Sim, ele não poderia ter conectado nada melhor com o jogador. Mas, realmente boa agilidade do jogador. Agora, o Memphis Depay. Foi bom progresso com esse ataque. Vlatan Ibrahimovic. É um bom jogador. É Alex Hunter. É o Alex Hunter. Grande jogada agora. Grande entendimento entre o Ibrahimovic e o Hunter. O Ibrahimovic pensou. Vou marcar. Vou marcar. É, vou estar. Deus. O miúdo merece. Dois golos. Não se a gente marcasse um E-Trick aqui. Uma oferta. Uma oferta. O que não está a falar do E-Trick? Ele não é necessário. Pode aparecer. Atenção. Ia ter passado. Mas eu queria o E-Trick. Ah! Ninguém vi nada. Vantagens. Nós gostamos de vê-la. É. 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 Não. 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 E muito. Não. É. kennINE. Ele sempre vai pegar um azul por isso, não é? Foi um desafio difícil e, sim, você vai pagar a vantagem, mas ele tem que ser punido por isso. Alex Hunter. Tá, já tá. Vamos, Alex. Vamos, Alex. Alex, como é que é isso? É isso, mano? O que é isso? Fugato, Alex. Ai! Meu Deus! Que grande perdida agora. Mas pelo menos ganhamos o jogo. Oh, excelente. 9.2, excelente técnicas, excelente trabalho, excelente trabalho a acertar o alvo. Fizemos aí poucos passos. Eu sei a coisa que somos individualistas. 3 cheques. Lá aí no ganso. No season. Sobrando 5. Faz uma decisão. Já vê se estamos aqui mais... Oh, faixa de interview. Eu estou aqui agora, Alex. O que é o clave para o seu sucesso? Vamos ser brutos. Não ser do Mister? Não. Muito maricas. Ouvi os meus colegas. Não. Jogar o meu jogo. Jogar o meu jogo. Estou aqui no meio do meu estilo e não vou mudar isso agora. Bem bom. As longas que eu continuo jogando futebol do jeito que eu sei que eu posso, eu tenho certeza que eu consigo. Estou aqui em consideração do Mister. Alex, um objetivo para você hoje. Como é que esse 1 vai ser entre os outros que você ganhou? Bem bom. Para mim, não acabo de dizer. Nada a se comparar se essa é uma com o gol. Sim, para mim. É mais sobre o sentimento que você recebe quando você ganha. Não tem nada bem como isso. Alex, a equipe parece ser set up de uma maneira particular hoje. Algum comentário sobre isso? Bem, funcionou. Não, na verdade, a gaffer tinha que ser set up. Tivemos no plano e, infelizmente, chegamos com o resultado. E isso vai acontecer, eu acho. Obrigado, Alex. Qualquer vez. Nada. Já doeu, Karen. Deus gastos. Bonter, olhe bem claro lá lá. Tenha-se. Estou sentindo bem. Sim, é o que eu faço. Estou sentindo bem. Estou sentindo bem. Estou sentindo bem. Sim, é isso. Agradeço, Sr. Butler. Estou muito bem sobre o meu jogo agora. Bem, isso mostra. Carrega-se assim e não há razão por que você não conseguiu. Agora temos aqui uma recompensa boa, certo? Uh, já estamos na equipe inicial. E sabia. Morilho. É, desculpa. Passamos aqui um ponto. Ou, se calhar, vamos gastá-lo. Os pulmões. Não, tanto por isso. Porque é isto. Corte-terrinho. 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 Acima um ponto. Corte-terrinho. 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 Não, não vou meter nada ainda. Precisa além de espaço. Corte-terrinho. 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 Não esqueçam também de subscrever o canal, dar o vosso comentário, o vosso feedback aí nos comentários e também o partilhar dos vossos amigos. Eu sou o NetBear, NetBear is off. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho